O mundinho, o mundinho fica aqui secoando Oi pessoal, o meu nome é Julia e hoje eu vou mostrar que o mundinho está tão triste, tão triste porque eu estava escovando o dente e aí a água do nosso planeta foi toda embora e aí eu não vou ter mais água para escavar mais o meu dente porque a torneira é mais muito mais aberta O mundinho fica feliz quando? Ana, eu apaguei a luz e o mundinho fica feliz porque toca, já não é energia e a natureza ficou feliz Fim